Tomou posse o novo Defensor Público-Geral Federal, Daniel de Macedo Alves Pereira, atua há 14 anos da Defensoria Pública da União e vai comandar a instituição pelos próximos dois anos. A cerimônia de posse foi no Ministério da Justiça e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A Defensoria Pública da União presta assistência jurídica de graça para quem não tem condições de contratar um advogado. Um público de 70 milhões de brasileiros, entre desempregados e pessoas que recebem até dois salários mínimos. A Defensoria está presente nas 27 capitais e em mais 43 cidades do interior. Direitos humanos, saúde, moradia, benefícios previdenciários e assistência ao preso são alguns dos assuntos com os quais a instituição trabalha, em causas que envolvem órgãos federais. No ano passado, por exemplo, com a pandemia, a Defensoria Pública da União ajudou cerca de um milhão e meio de pessoas a receber o auxílio emergencial. Mudar a rota da vida das pessoas. Nós acordamos com esse sentimento e dormimos com esse sentimento. Para o novo Defensor Público-Geral Federal, a meta é seguir promovendo a justiça, também fora dos tribunais, buscando sempre a conciliação e o diálogo. É melhor cooperar do que litigar. Por essa razão, a Defensoria Pública, ela escolheu um caminho. Ela tem que primar pela resolução extrajudicial dos litígios. E, quando não for possível, buscar a via da tutela coletiva para a solução dos seus problemas. Muita resiliência nos desafios, perseverança. Que a Defensoria Pública, sob a sua gestão, seja uma Defensoria marcada pela proatividade de um lado e pela responsabilidade de outro lado. Música Música Tchau.